Canal Rian Mix, canal Rian Mix, C10 no YouTube, Carabao, o furioso do Marajó, uma aparelhagem com garra, força e determinação, feito pra você. DJ Moisés Santiago E a partir de agora o Carabao chega na mansão, e o povo das ternas chega junto em 21, cestou aqui na mansão e o Carabao já detorou. Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar, Carabao, sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar, sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar, sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar, sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar, sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Carabao Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Iguamá, subindo o Rio Xingu, o Tapajós e o Pacajá. O Carabao chegou. Chega junto que a mansão já começou hoje, sexta-feira, e o Carabao já detorou pra vocês assim. Carabao é o espetáculo sonoro. Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar, sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar, sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Minha amiga Lívia que tá de folga amanhã É verdade Carabao é o espetáculo sonoro Que tomou conta do Pará Carabao, o Furioso do Marajó Carabao É verdade DJ Moisés Quero ter seu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Mas o seu desprezo me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que faço sem você E eu penso que vão te perder Como é que é? Mas o seu desprezo me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que faço sem você E as fugitivas já aqui comigo? A nossa amiga Ariga Você me deu o desprezo Camila! Posso... E aí, Timara, que não vai dar PT hoje O meu desprezo Voltará para você Você me deu o desprezo Posso merecer Onde eu mesmo desprezo Voltará para você E aí, Timara, que não vai dar PT hoje E aí, Timara, que não vai dar PT hoje E aí, Timara, que não vai dar PT hoje E aí, Timara, que não vai dar PT hoje E aí, Timara, que não vai dar PT hoje E aí, Timara, que não vai dar PT hoje E aí, Timara, que não vai dar PT hoje E aí, Timara, que não vai dar PT hoje E aí, Timara, que não vai dar PT hoje E aí, Timara, que não vai dar PT hoje Essa saiu fora do night É verdade Começou um beijo sobre a luz do lume Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei do teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo, derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno, a velha O verão é inverno, brilha na terra e em todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia É verdade O carabal Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 O carabal Brasília Eterno Eterno Carabal Eterno Eterno Carabal Carabal Eterno 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 Amor Eterno Eterno De onde Venha Eterno Ela mexe com o meu coração, ela mexe com o meu corpo, fico louco de paixão Ela mexe, mexe com o meu corpo, fico louco de paixão Furioso Carabao Minha amiga púlpula, Maurício, já comi Eu senti tanta saudade quando acordei e não vi você amar E de saudade chorei Chorei, chorei, e de saudade chorei Chorei, chorei, e de saudade chorei Vou botar na cara Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo, tá na bola de pé Pegava o teu corpo, descendo sem parar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou no momento fatal Ai, 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 ai Fiquei com saudade Saudade, foi Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Meu amor, não me deixe por favor De viver o nosso sonho, nosso sonho de Meu amigo Silva da Marubaia E a cartela de pila azul já por aqui com ele Meu amor, não me deixe por favor De viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar O Silva trouxe duas cartelas hoje, aí Eu te amo muito, mas tenho que partir Você só me fez sofrer, só quis me iludir Não aguento mais tanta solidão Você só machucou e congelou Carabao Sei que te feri, que fiz você sofrer Mas peço teu perdão sem você, não sei viver Sinta o corpo quente pra me aquecer Eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer Lembra dos momentos de felicidade Quando o nosso amor incidiava a cidade Sei que essa chama não se apagou Vamos tentar juntos acender o nosso amor Meu amor, não me deixe por favor Viver o nosso sonho, vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Eu te amo muito, mas tenho que partir Você só me fez sofrer, só quis me iludir Não aguento mais tanta solidão Você só machucou e congelou meu coração Sem você a vida não tem sentido não Você é o meu prazer, você é o meu tensão Poder ficar comigo Aí o Carino e o Gaminho e o Rogério e o Zavaneu também Alô, Alfredo! Tudo pra passar Ó, meu grande amor, não me deixe só Você é a minha vida, você é o meu xodó Sem teu corpo quente não posso viver Prefiro até morrer, prefiro até morrer E aí o Carino vai ouvindo essa sequência e vai lembrando dela Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro Lembro de um lugar Lembro do escuro no campo do muro Do beijo que você me deu Use teus abraços, amei teus amassos E parei no teu olhar Fiquei alucinado, estou apaixonado Por isso resolvi falar E assim Assim Em inglês ruim E é pra você saber Eu já morei nos estates E é pra lá que eu vou levar Assim Assim Que tá com a sua mesa no salão Por favor, direciona a festa Vem, vamos se abrir com espaço aí, tá bom? Nas laterais aí Pro salão ficar livre Pra galera dançar, tá legal? E é pra lá que eu vou levar você I want you, I need you, I love you You come at me I want you, I need you, I love you You come at me Se migui vem pra cá Prega vem dançar Se você quer curtir A festa é aqui Se você quer dançar O som vai agitar Alô, caramba! DJ Moisés Venha pra cá, meu tempo Seu corpo remexido Não chega aqui, meu nego E para o seu chameiro Vamos se divertir Hoje eu quero é curtir Bora curtir! Carabao Dançando um praio de foco Tira o nosso som Eu vou te dar um toque Se liga nesse som Achei o canaço Carabao Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera É a mansão começando desse jeito E não Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo Minha amiga Dina aí com a gente Um abraço, um beijão pra você Obrigado! Pra mim Já seguindo aqui do Carabao, gente É tudo pra mim É tudo pra mim Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É meu único amor E sem você juro que nada sou Não me deixe, não dói o meu coração Eu vou sofrer, vou viver sem razão E o Carabao vai começando na onda Do brega, do brega, do brega, do brega Nosso amor é um barco sem velas A deriva no mar da paixão Marinheiro não vive em terra Sempre deixa saudade em alfim Furioso Carabao É em cada cais ancorado Deixa o teu nome gravado Deixa, deixa, deixa Deixa eu entrar Nesse tema Deixa eu entrar Vou navegar Brisa da noite me cala Quando a saudade é maior Te amo em pensamentos Quando a tristeza me dói E quando bate a lembrança Peito de ferro corrói Peito de ferro corrói Deixa eu entrar Nesse tema Deixa eu entrar Vou navegar Tá começando a moção pra vocês Hoje nessa feira Dá-me Carabao E de repente Porque de repente você me disse um adeio O Carabao De repente você em minutos me deixou tão só Carabao Não sei porquê Carabao Carabao Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Como é que é? Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos que vamos Vamos virar a situação Entre você e eu Porque de repente você me disse uma vez De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Começando a mansão Hoje pra galera Furioso Carabao Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Tantando, vem, parar Balança o corpinho Vai pra frente e vai pra trás Eu vou te levar Carabao O ritmo é quente O ritmo é quente A noite é curtição Tem pacudinho, vagabundo e ladrão Égua Tem muita gente chegando E tá gente chegando pra mansão Frega agora Vamos dançar Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, balança E vem e vai Eu vou te levar Pra frente e pra trás É bom demais Tá deixando o tempo E aí morena Moreninha E aí lourinha Ou lourinha E é ruim Eu vou te levar No embalo desse som A alogação Não deixa o copo secar Eu só quero amar Me dá um beijo Quero te encontrar E não te vejo Carabao Te amo e te quero Amor por seus Robert Delis Sobe de Belém Porque te amo Vem que eu te quero E as fugitivas O meu amor é você O CD do plantão da caboguini Vai ficar pronto Ninguém no mundo vai te amar É verdade Como eu te amei Quero o brilho do seu som Olha a silhueta Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de lua Sentindo o calor Do seu corpo Quero me afogar De prazer Contigo Contigo Ai carabao Porque te amo Vem que eu te quero O meu amor é você O meu amor é você Contigo 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 Desde muito longe me deixa louca Meu americano me faz frutuar Só no caqueado, só no caqueado Seu cabelo loiro, pele de sedar Grigo lindo loiro, louco de amor pra cá No verão que vem de novo eu quero te encontrar Grigo lindo loiro, louco de amor pra cá Minha vida inteira eu quero te entregar Minha vida inteira eu vou morar consigo Nova York I love you, I love you, I love you My baby, I love you Vem de muito longe me deixa louca Meu americano me faz frutuar Seu cabelo loiro, pele de sedar Minha vida inteira eu vou morar Como foi gostoso eu te encontrar Grigo lindo loiro, me faz frutuar Grigo lindo loiro, louco de amor pra cá Maravilhoso, me faz frutuar Carabau 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 O furioso O furioso do marajó O furioso do marajó Uma aparelhagem com garra Força e determinação Feito pra você Carabau 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 no rosto cê vem aqui e me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo o que que tu precisa, hein? eu preciso aprender a falar não pôs pra esse erro gostoso e a pílula azul, hein, senhor? ah, agora como eu fico com o sorriso e o choro no rosto cê vem aqui e me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo eu preciso aprender a falar não pôs pra esse erro gostoso e essa é a excelência pra paladão 3.0 pesado demais o que cê sente quando cê mente na minha cara e eu pra ter uma hora de cama suada e eu percebo a cada visita cê não gosta de mim cê gosta é da Ucrania sigla na época ah, agora como eu fico nessa casa com o sorriso e o choro no rosto cê vem aqui e me acostuma errada cola meus pedaços pra quebrar de novo eu preciso aprender a falar não pôs pra esse erro gostoso ah, agora como eu fico nessa casa com o sorriso e o choro no rosto cê vem aqui e me acostuma errada cola meus pedaços pra quebrar de novo eu preciso aprender a falar não pôs pra esse erro gostoso hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom égua queria ser seu espelho de aplicativo só pra cancelar sua correira e te deixar não e a mansão já desse jeito e a galera com o gênio namorado ia ser a segurança da boate pra falar e aí e aí e aí ele ia ser o cara que vai chegar em você suas amigas vão torcer a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim é sem querer eu acho que ela tem você tem você tem namorado moça anotei cadê seu namorado moça e aí bufala é nessa hora que você vai sair feito louca esquecer da bebida as amigas a boca e me ligar falando me buscar é verdade te amo me perdoar coxinha eita que esse mano vai dar perdeu já cadê seu namorado moça é verdade carrega tua cruz esquecer da bebida com a amiga da boca e me ligar falando me buscar te amo me perdoar você que namorado moça estamos aqui na mansão hoje sexta-feira e o carabal já começa o final de agosto começou ontem e a gente já desse jeito 5 da manhã o dia amanhecendo na pista ainda tem cavalo correndo é segunda da semana o letrô de ideia já foi o terceiro já tá tudo rodando tô pra lá de ver procurando área pra ligar pra ela mesmo sabendo que ela não vai me atender e a galera vai e a gente já vai o baqueiro pra sofrer e eu eu chorei você chorou na vaquejada eu chorei quando tocou a nossa música lembrei chorei, chorei e amigo Felipe da mansão não, Felipe? saudade da minha morena muito obrigado viu, Felipe? eu chorei na vaquejada eu chorei quando tocou a nossa música lembrei chorei, chorei chorei, chorei saudade da minha morena eu chorei eu chorei com mais de um milhão de seguidores ou mais ou menos conhecida aí no bairro eu ia te amar como é que é? eu tô falando frentemente umas três lindas ou cheia de sotaque do interior acordando sorrindo com bons dias ou com a cara fechada de um mau humor risoto, camarão e vinho tinto ou um dogão que vende brinde de um reflê não mudarei o que eu sinto por ti e o ganhador da loteria achando que tem sorte sou tudo sou eu sete bilhões de pessoas no mundo e você me escolheu me escolheu e sobre ser feliz te amar foi a melhor coisa que eu fiz e sobre o amor só tenho a coisa a dizer você Eu passei do Neto já aqui comigo Olha Neto Minha amiga Carlinha já por aqui com a gente Alô Neto Eu e você você e eu daqui a pouco só quem nunca quem nunca foi mal correspondido por amor não sabe o que é sua a dor que tem é um sentimento sem nome é uma voz sem som acender a luz e não vem Carabao sinto o meu pensamento voando e do nada me pego posando em você talvez um dia você vai lembrar de mim quando finalmente eu te esqueci você vai sentir a minha falta e o som do teu coração qual é? eu vou estar no Carabao o Carabao chegou mas já aviso que de mim só vai encontrar o que? um lenço pra enxugar as suas lágrimas eu sou que tá tocando na mansão estou no Carabao Carabao o furioso do Marajó furioso Carabao juntos com o Didis Tomáximo Silvinho e Monser Santiago estou no Carabao o furioso do Marajó juntos com o Didis Tomáximo Silvinho e Monser Santiago eles estão de drogas Jojo e Monser Santiago pega as tuas coisas e vem morar na minha vida o esqueleto da Joaquim Carabao 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 Tu tens amigo Big Show Carabao que eu procurei mas olha nós às vezes tropeçamos e tem dias que quase caímos mas olha nós nós dois somos humanos sorrimos mas também choramos e quero que tudo seja como antes nas nossas mãos no mesmo volante em direção à lua em direção à lua meu amigo Ronyo está aqui com a gente pega as tuas coisas e cura na minha vida o homem da dança dos famosos está por aqui tu tens cara de tudo que eu sei hoje ele vem dançar aqui ao som do Carabao eu quero ser feliz contigo eu quero ser teu umbro amigo tu tens tudo que eu procurei mas olha nós às vezes tropeçamos como é que é e tem dias que quase caímos mas olha nós minha amiga tudo já tá no cd seja como antes nossas mãos no mesmo volante em direção e a lua eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz tô sentindo saudades de falar de nós ainda assim meu amigo doutor Igor Loureiro tá aqui com a gente meu Marcelo o telefone toca o homem que cuida do nosso sorriso tá aqui hoje no Carabao uma falta graças a Deus hein meu Deus o que será é verdade tá fazendo agora um abraço pra você garoto mande sinal pra dizer que tá bem liga a cobrar pra mim tanto faz manda um zap me sai de um peixe em qualquer rede se me engociu o Carabao tá fora tá fazendo frio e você nem aí cai a madrugada eu não consigo dormir esperando você voltar cansei de ficar em casa e parei no bar e parei no bar pra mim tanto faz pra mim tanto faz manda um zap eu não consigo morrer eu não consigo morrer também já fiz isso ainda tô fazendo eu já borrei batons pela cidade eu não consigo morrer mas nada a gente sabe a gente sabe que nunca fez falta de amor foi só falta de imaturidade foi valde desculpa a cara de pau mas eu saudade eu te chutei quando arrebatava eu fui um trouxa a gente sabe que nunca fez falta meu amigo rolando tá aqui comigo representou o estado do Pará na dança dos famosos e hoje ele veio curtir e bailar ao som do Carabao e o big show eu já borrei em batons pela cidade mas nada paga minha saudade eu tento mas não achar o bem o nível só acho amor incompatível foi valde desculpa a cara de pau mas eu saudade eu te chutei quando arrebatava no alto eu fui um trouxa a gente sabe que nunca fez falta de amor foi só falta de imaturidade foi valde desculpa a cara de pau mas eu saudade eu te chutei quando arrebatava no alto eu fui um trouxa esse é o Carabao a gente sabe que nunca aqui na mansão hoje falando em saudade furioso carabao carabao juro eu tentei não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante nunca pensei que fosse assim às vezes seria bem melhor nunca ter te conhecido quem sabe assim talvez nunca teria sofrido é Lina Rocha hoje no Carabao agora é tarde eu sei pois sem querer por ti me apaixonei agora é tarde eu sei pois sem querer por ti me apaixonei DJ DJ Moisés Santiago me apaixonei E aí garoto Juro eu tentei Na época de raio de gole Mudar esse seu jeito tão arrogante Tinha amigo Pedro Hoje ele não tá de plantão Só domingo e barcaré Que fosse assim Vai pra ele, tô pensando de mentir, cê vai pra ele Às vezes sensível então Seria Quem sabe assim talvez Eu nunca teria sofrido Só tomando uma papai Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei Isso é caramba Por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei DJ Moisés Vai pra cima meu DJ Carabal, direto dos Campos Marajoaras Guarde com muito carinho as flores que eu mandei Ah, DJ Moisés Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei Apesar Apesar de você ter me feito o que fez Meu venzinho Pois é, né Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Salve o nosso amor Salve o nosso amor Trabalhar tudo quer Sua amor querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Guarde com muito carinho as flores que eu mandei Em cada flor Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o quanto eu te amei Meu venzinho Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Salve o nosso amor 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 querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Um abraço pra você, garoto DJ Moisés Salve o nosso amor Mandar Eu irei embora Fernanda Zevedo e a Suelen Salve o nosso amor Mandou que eu for Alô Bastinho, o rei dos copos Mas voltar Olha hoje Hoje você não manda Eu irei embora porque Eu sou feito de amor As guerreiras no afundo Asfaldo Aqui com a gente Hoje você não lembra De ir embora Mandou que eu fosse Eu sou feito de amor E prendo você Sou nunca criado Carabal DJ Moisés Santiago Estamos aqui pela mansão De sexta-feira pra galera E muita gente E muita gente chegando Hoje pra curtir o Carabal A gente vai De um burro A pele se ar Chega junto pra cá Hoje você não manda Hoje você não manda Eu irei embora porque Eu sou feito de amor E prendo você E hoje você E hoje você não lembra De ir embora porque Eu sou feito de amor E prendo você Ah, DJ Moisés O Carabal Chegou É o bode rolando Na mansão Desse jeito E você E você Você vê Tudo que podia Que você Acreditou Carabal Em todas as promessas De amor E agora Agora ela diz Que vai voltar Pro seu velho amor Aquele que ela disse Não amar E de maltrato Carabal DJ Alex E a Fofa tá na É verdade Só eu que sei Você quer saber O que eu faria em seu Nosso parceiro Deque-deque Tá aqui com a gente Hoje Eu vou dizer Venho recordar Hoje na mansão Dá até vontade De chorar Bora até aqui Eu quebraria O amigo do Silva Pra ela aprender Talvez pela falta De porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho amigo Deixe ela É melhor pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho amigo Deixe ela É melhor pra você Carabal Carabal Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Carabal Baby vai partir O que vai partir No amanhã O que vou fazer Pra ela ficar Alô baby Baby vai partir No amanhã O Carabal O que posso fazer Ela não vai ficar Ela precisa ir Eu sei Essa mulher foi lá Em Nangapinhão Não posso mais Prendê-la aqui Não quero Existir Enquanto Porque Quase me mata É o parceiro Johnny lá Do Monju Um abraço Pra você Garoto Carabal O maior show De saudade Do planeta Ao amanhecer Uma porta Vai se abrir E o caminho Certo Pra ela Seguir Baby vai levando Sonhos meus O que posso fazer Se ela partir Sei que eu vou te encontrar Meu bem Não se preocupe amor Eu vou sempre te amar Eu sei que não pode acontecer Mas é eu Eu tenho medo De perder você Carabal Desse jeito E a mansão Já lá tá gira E a gente vai tocando o baile O baile bem gostoso Ucranha Furioso Carabal Surpreenda-se E encante-se Com a maior supremacia Em aparelhagem do Pará E eu Estou tão sozinho E era bem De me foda Eita coração Eu falei coração Pra você não Se apaixonar DJ Moisés Agora tá Deu jeito Não reclamar E diz que é ilusão Que essa solidão Vai passar E aí? Caso isso não aconteça Ele da França Tá aqui com a gente Obrigado E é lá não me procurar Eu juro que vou sair dessa E você vai ter que aceitar É quanta mania, né? Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Carabau Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em mim E aí coração E me deixa escolher Alô Manchão Para com essa mania Furioso Carabau Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo Amor Vem pra mansão, vem 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 Tibor Me faça sentir Do seu beijo Molhar do sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais Me deixa só Pode fazer, vai Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca Amor Amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De que? De amor, amor Passa Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca Pra que eu nunca Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Como eu queria te encontrar Correr para os teus braços E falar O quanto ainda gosto de você O furioso do Marajó Chegou Provar que agora tudo em mim mudou Já sei o que é sentir Um grande amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer Olha o coração Olha o coração como é que tem O meu coração está clamando Volta, por favor, vai Volta, amor Sem ter você estou chorando E aí? Vem enxugar este meu pranto Como eu queria te encontrar Correr para os teus braços E falar Parece candidato Só pra merda O quanto ainda gosto de você Caraval Provar que agora tudo em mim mudou Já sei o que é sentir Um grande amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer E aí, Nibia? O meu coração está clamando Bota, tá na cara Volta Na época Amor Se tem você estou chorando Vem enxugar este meu pranto O meu coração está clamando Volta E aí, amor Amor Se tem você estou chorando Estou chorando Vem te embora Vem enxugar este meu pranto Vem por caramba Vem Deixa eu te beijar Eu só quero amar Mais uma vez E você Você Deu vida para mim Eu te quero mesmo assim É de mara Simples só nos dois A boia Porque tem um ovo especial pra lhe dar Tesouro de amor Ele me vai encontrar Olha a silhueta Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Porque tem um ovo especial pra lhe dar Tesouro de amor Ele me vai encontrar Você gostou Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Meu irmão, a casa caiu Gostei e gostou Já pensou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Dá-lhe carabal Gostei Furioso carabal 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 Direto dos Campos Marajoaras Carabal Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei Eu sei que te fiz chorar Como é que é? Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te magoei Te fiz chorar Minha amiga Gisele E daí comigo Mudarei Direto de mosteiro E tu não vou mais brincar E ele e meu amigo Alex Eu te peço mais uma chance Pro meu erro consertar Pois é O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Dá-lhe Carabao Vou dar um beijo na boca Com sabor De hortelã Carabao Você enrosca no meu corpo E deixa a marca Do batom A marca do batom Que é forte E joga em mim, sacode Faz o que você quiser Que ainda é pouco Porque eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Doutor Robertino Tavaro Doutor Só valeu Um abraço pra você, garoto Hortelã Você enrosca no meu corpo E deixa a marca Do batom Me joga em mim, sacode Faz o que você quiser Que ainda é pouco Só tomando uma no Carabao E é porque eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver E viver Pra te amar O jogo vai me, sacode Faz o que você quiser Que ainda é pouco Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem Quero te amar Doce mel Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Vem me dar carinho Quero te amar Vem dizer pra mim Quero te escutar Tu sabe que é nós Indivíduo Tu lá ou aqui É verdade Eu sorriso lindo Para me dizer Que meu coração Mas Sente o teu prazer Existe exceção, já Então vem Pois é, né Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar E aí, doce mel Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar Dos carinhos meus DJ Moisés DJ Moisés Nas horas mortas De cada dia Procuro ansioso A alegria E desgarrada Desaparecer Deixando saudades Nos olhos meus Olha o amor O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou no mundo vazio Onde pouco se fala De amor Passo as noites No frio Mergulhado na solidão E na dor E essa dor Essa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Eu nego Sou uma alma que chora Gostei do Lune Por não ter o seu olhar Vou aderir Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olha Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter Por não ter o seu olhar Nas horas mortas De cada dia Puro ansioso A alegria Que desgarrada Desapareceu Deixando saudades Gerado Nos olhos meus O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou O amor já era Se eu pudesse Eu chegaria mais santo Para prestigiar Seu enterro Acontece que eu não vou Me prejudicar Arriscando até perder O meu emprego Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora No campo Outra data Pra poder se enterrar Você pode até Nem achar decente Minha ausência Na missa De corpo presente Se eu tivesse Pelo menos Motivação Tinha ido Até mesmo Mas você também Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Oito canto Outra data Pra poder se enterrar Se essa porra Porém fosse de manhã Eu iria a esse ato De piedade Cristã Mas devido ao aperreio Do horário Eu também Não fui Me divertir No velório Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora O meu campo Outra data Pra poder se enterrar Se essa porra Para ir Se fosse de manhã Eu iria a esse ato Ele é ao lado Do Big Show Mas devido ao aperreio Do horário Também não fui Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Oito canto Outra data Pra poder se enterrar Mas você também É Alessandra Luciana Gisele E o DJ Alessandra Podia se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Oito canto Outra data Pra poder se enterrar Ué, Caramba! Carabao Carabao Furioso do Marajó Segura o caquinha do meu compadre! Como é que é? Eu me demande Se eu não rêve Tudo isso é bem Tô beau Para mim Imagina Uma poupée Uma poupée Uma poupée C, 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 Lime O do jurudo É batista Pronto do pé C, 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 Lime É verdade C, 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 Lime E aí, Alessandra? Moi, je nage en pleine folie Cette folie Là, c'est la vie Puisque je l'aime à la folie E qu'elle est belle A dama de preto C, 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 Lime On m'avait dit Tu veras C, 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 Lime En aura C, 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 Lime Elle va laer C, 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 Lime Vai no gargant Mais quand on s'est rencontré J'étais tout à fait poché Ça ne l'a pas empêché De... A no C, Lime Et quand on s'est rencontré Para Biggy Show Toute la nuit on a dans On ne pouvait plus s'arrêter C, 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 Lime Parce que je n'ai pas s'en passé C, 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 Lime L'amour Elle n'en a jamais assez C, 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 Lime Après, on s'endort tout en la C, 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 Lime Sigo no caqueado Oui Sigo no caqueado Sigo no caqueado Isso é Carabao na mansão A Cholo, Cholo Cholo, Ué O Carabao Chegou Cholo, Ué Yeah Yeah A Cholo, a Cholo, a Cholo A Cholo, a Cholo, amacigüe Amacigüe, amacigüe Que bueno é Segura Rico Vamos para frente Itamacú Amasille, masille Amasille, masille Amasille, masille Amasille, masille Amasille, masonga Masonga, masilla Masilla, masonga Masonga, masilla Masona, masonga Masona, masonga Masona, masonga Masona, masonga Masona, masonga Masona, masonga Aláfrica, huepa, ya Aláfrica, huepa, ya Aláfrica, regata Aláfrica, huepa, ya 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 R.G. Vamos lá! 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 Se você estiver solteiro... Esse é o momento! Vamos lá! 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 Vamos aí! Vamos lá! Vamos lá! Lá! Goedie-bão! Juntaste! Vamos lá! Vinha hora! Vou impedir, virar viola e cante uma canção Vou impedir, virar viola e cante uma canção Carabao, o Furioso do Marajó Diga que você pretende tudo deixar Que só lhe interessa da vida poder me amar Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar Ir morar comigo numa ilha deserta Vem me ensinar Como se ama Vem me faz feliz Em minha cama Carabao Carabao Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Amor e loucura 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 Quando a gente se encontra Tanta coisa passa no meu pensamento Tanta paz no seu sorriso E é tudo que eu quero e mais preciso E o Bruno De uma liberdade De um amor que vai ficando cada vez maior E as fugitivas comigo, hein? E você sorrindo diz A casa caiu, Brasil E aí, Branche? Me diz que isso tudo É tão lindo O pranche vai pegar a estrada amanhã e domina Que lembra um fio Tão antigo E aí você vem E me dá um beijo Desse jeito meu alinho da cabu Alugação, chega aqui do meu parceiro clube Da quinta do whisky Esse amor é muito Ele tá vim de beber, né fia? Porque eu nem sei se no meu peito cabe em paz E aí? Eu nem sei do que esse amor pode ser Ah, Didi Moisés Nossa amiga Rita que tá dando um beijo hoje Vem comemorar aqui no Carabao Parabéns, Rita Daqui a pouquinho a gente bate os parabéns Temos aniversário antes da noite É a mansão Temos aniversário antes da noite Me diz que isso tudo É tão lindo Que lembra um filme Tão antigo Também ela E aí você vem E me dá um beijo Desse jeito meu ainda Cato louco Tanto espaço pra esse amor é muito pouco Que eu nem sei se no meu peito cabe em paz Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz DJ Moisés Santiago Sozinho no quarto E lá fora a chuva Que cai E a pila azul aí Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito um sufoco O amor precisando sair Nas mãos um nervoso E o choro querendo explodir Só nunca é que é Que é Por isso eu lhe peço Aquele abraço Aquele abraço Que eu não pude dar A melhor piscina de Belém É turbucado meu patrão Digo Aí no Augusto Montenegro Bem próximo Ó o Sertinati Chega lá que ele deixa o teu carro Só o filé Alô Tico Olha a turbucado no dedo do Carabao E nos travesseiros E nos travesseiros Seu teu fone gostoso Ainda sinto Carabao E na cabeceira Sua foto Corrindo As lágrimas As lágrimas Nascem Sem que eu possa Ao menos Evitar Eu rolo na cama Minha amiga Larissa Do líder Aqui comigo Você vai voltar Oi! Por isso eu lhe peço Que venha depressa Me aperte, me abrace Não pare e deixa Lá fora é tão frio E é triste a noite Aqui eu não posso Sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos longos caminhos Que tive de andar Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar Outra noite Sem você Tan vazia Como aquela vez Carabao Quando tu partiste Sem dizer adeus Alô Francisco! Sem deixar recados Meu amor Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Que eu não pude dar Que eu não pude dar Meu amor E aí? Que eu não pude dar Sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor, eu quero que volte para estar aqui, já não sou o mesmo, venha por favor, eu quero que volte para estar aqui. Vendido bolsas, calçados e acessórios para a mulherada, aí na São Domingos até a Vime, vendedor de Júnior e São Pedro, acessórios de variedade para você. Prepara que o Silvinho vai chegar para detonar. Carabao, direto dos Campos Marajoaras, para alegrar essa galera. Alô Rico! A razão desse amor, você tem algo especial, que me prende e me domina, só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero, eu jamais amei assim, e por isso... Eu só quero que você me corresponda nesse amor, só você eu vou amar. E a carnita é puro e sincero, eu te amo, não tem motivo para esconder, eu te amo, e para o mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Furioso Carabao, você tem algo especial, que me prende e me domina, só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero, eu jamais amei assim, e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor, só você eu vou amar. Só você eu vou amar, só você eu vou amar. Eu te amo, não tenho motivos para esconder, eu te amo, e para o mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial, que me prende e me domina, só você eu vou amar. Só você eu vou amar, só você eu vou amar. Só você eu vou amar, só você eu vou amar. Eu vou tentar esquecer, aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu amor, você não entendeu a minha paixão. É? Cortou em pedaços meu coração, hoje que sente só sem ninguém. Alô Marta! 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 Carabao fazendo um baile bem gostoso na manchã. Carabao, direto dos Campos Marajoaras, para alegrar essa galera. Eu quero sentir seu corpo em mim, eu não posso resistir. Mais um instante, eu tenho uma vida pra viver, quero estar só com você. DJ Moisés Santiago. Amada amante, beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi. Com a solidão, eu quero viver os sonhos teus, você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos teus, estrela de luz que me acendeu. Você ilumina os olhos teus, estrela de luz que me acendeu. Eu quero sentir seu corpo em mim, eu não posso resistir. Mais um instante, eu tenho uma vida pra viver, quero estar só com você. É verdade. Amada amante, beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi. Com a solidão, eu quero viver os sonhos teus, você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos teus, estrela de luz que me acendeu. O Alex voltou agora. Uou, 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 uou. Você ilumina os olhos teus, estrela de luz que me acendeu. E aí, caramba, uou, 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 uou. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai Todos estão juntos, mas pode dar aquele assunto. Será que hoje dá? Será que hoje dá? Acho que dá. Eu sempre fico na vontade. É verdade. Você me põe a classidade, deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. É a Frígida. É a Frígida. Você me diz que é a Frígida, mas não me deixa fulminar. Vem, Adalberto Geradores. Eu estou em minha cama. Lá da empresa pop, está aqui comigo. Adalberto! Frígida. Me abandone, meu. Este teu papo só não dá. Vem, vamos logo acabar. Com este menor cama, vamos pra cama. Doutor Igor Loureiro. Cara que cuida do nosso sorriso aí com a gente hoje, hein? Rocha e Lorena do outro fechado com o Moisés do Carabao. Carabao. Para, Doutor Igor. Comitado de camarote hoje com a galera aí. Só valeu. E na aranha? Doutor Igor, que é a primeira dama? Só valeu. Só valeu. Abel Silvácio aí da barbearia. A galera do Ponte, dos Salgados aí com a gente. E o Renan do História do Paris. Alô, Bruno! O nosso empreendedor. Você me impõe a carcidade. É, meu. Deixe de lado a vaidade. E aí, Larinha, senhor? Perigo, vamos nos amar. É a Frígida. Frígida. É. Você me diz que é a Frígida. Mas não me deixa culinar. O Fernando. Deu o corpo em minha cama. Você me engana. Frígida. Este trampato já não dá. Nem vamos logo acabar. Com este melodrama. Vamos pra cama. Frígida. Frígida. Alô, Frígida. 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 Obrigado.